Vamos para a praia no primeiro ano, como sempre, muitos anos a gente vai para essa praia passar o primeiro ano. Chegamos lá tão contente, levamos o vento, né, na carona. Tinha dado um temporal, um tempo atrás, o pessoal falou que tinha destelhado casas lá e nós não fomos ver. Vamos só agora. Estava com chuvas e a gente tão envolvido em casa, nos afazeres, não fomos. Deus é da Páscoa, Deus é da Páscoa que nós não vimos. Vamos lá. Estava tudo destelhado, chovia dentro da casa. Nós vamos ter que reformar a casa toda novamente. Foi um estrago bem grande. Alfredo deu uma arrumada lá. Mas é uma alegria, né, a gente chegar naquela praia lá. É muito bom passar o tempo lá. Lá tem muitas amizades, tem muitas lembranças boas do passado. Sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Josh Mitz, mostrando a nossa vida, morando no campo, na solidão. E antes de iniciar, quero convidar vocês pra se inscrever, deixar seu like, agradecer o carinho. Vocês estão sempre mandando mensagens muito incentivadoras pra nós. E vocês estavam com saudade da solidão, né, nós também. Como eu não ia, não sabia como era bom. Alfredo foi pescar. Dessa vez não fiz muitas coisas, mas vai vir bastante reforma por aí. E ao final desse vídeo vai ter os nomes dos sorteados, das tábuas. Vou mostrar tudo pra vocês ali. Fique com Deus e boa sorte ao venho. Esse feijão é só colocar o tempero. Esse que o feijão é multicores, isso aqui. Eu acho que misturar o feijão velho com o feijão novo. Tu bota o tempero, louro e banha. Fica muito bom. Até o cheiro, assim, já tá convidando. Esse aqui com arroz e um ovo frito vai ser hoje o nosso almoço. E o Alfredo fica enlouquecido. Quando eu vejo, eu empurro o fogo lá pra fundo. O fogo ideal é bem aqui na boca. Botar aqui, que aí aquece tudo. E a chama, o calor vai pra lá. Às vezes eu vou empurrando, vou empurrando. Quando eu vejo, tá lá perto do cano. A comida tá toda pronta. O feijão já tá. Grossou o caldo. Além, é bom que aí, que acontece isso. Aqui é arroz. E arroz. Se não comer, vai virar bolo de arroz. E aqui é a dieta da minha filha, que é carne moída. Carne moída que é salada. Então ela tá na dieta. E emagreceu bastante comendo carne, salada, arroz e feijão. É, 100 gramas de cada coisa. Eu me lembro que quando eu fiz dieta, o médico me deu 50 gramas. Aqui estamos na bagunça da casa. Como a gente não para durante o dia, né? E aqui tá as coisas ainda do Natal. Nessa viagem, tô levando todos os potinhos desses. Com arroz, feijão, carne. Lá a gente só faz a salada. Tudo pronto pra comidinha do dentro. Nós estamos arrumando carro pra ir pra praia, pra solidão. Aonde? Mala e cuia? Pra onde é que tu vai? Pra solidão. Solidão? E aqui tá os artigos de pesca do Alfredo. A gente faz... Qual é a última vez que nós fomos pra lá? Já faz muito tempo, né? Semana Santa. Semana Santa. Vá, quantos meses, né? Abril, maio. Até agora. Agora que nós estamos indo. O outro não sai da volta, né? Mas dessa vez ele não vai pra praia, não. Vai ficar em casa com a... Dinda? Com a Dinda. Não é tu, não, Bento. A gente começa a arrumar o carro, os bichos vêm pra volta. Eles ficam ali, na porta do carro. Vamos levar o forninho pra praia. Quando nós entramos nessa estrada, nesse mato aqui, meu coração palpita de alegria e de belas recordações. Aqui, eu e meu pai vimos de carroça, nessa estradinha aqui. E ela só que não tinha muitas curvas naquele tempo. E nós parávamos numa figueira pra comer figo. Eu comia só pra contentar ele. E temos muitas, muitas aventuras aqui nessa estrada. Teotemporal, quebrou a pele. Cheguei aqui e fui premiado. Fui ali olhar o negócio. O que que aconteceu? Encostei nisso aqui. Detergente com uma esponja. Estreguei bem pra tirar aqui as pelinhas ali. E olha, agora parou de arder. Não, quem é que vem junto, né? Pra ajudar? Olha a bagunça do pátio. O vizinho tá construindo aqui do lado. Fui ali olhar a construção. Encostei ali naquela árvore. Tá bem que foi em mim, né? Não foi no Bento. Tem que comprar telha, arrumar tudo no céu aberto. Agora eu vou cortar grama. Arrumar tudo. Tchau! 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 Lentamente estão colocando as coisas no lugar. Faz muita teia de aranha. Até tá limpo pro tempo que ficou fechado. Tá muito bom. Mas tem algumas coisas. O fio da luz aqui, nada tá funcionando. Eu acho que deu vendaval e arrebentou alguma coisa. O fio da gás já tá encomendando as telhas. Tem que vir lá da suavidão, do lado do campo, lá de fora pra arrumar. O armário eu não vou arrumar hoje. O papo dentro. É que tá o bicho que me pegou. Como é bom limpar, tirar a pó pra trins. Pra passar o pano. Tá certo, vai cortar a grama. Tá mais a grama. Tá medonho. Tchau. Amém. 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 Aqui eu sempre chegava, a primeira coisa era arrumar os ninhos, as camas. Abre todas as janelas. E aqui está o segundo ninho, são três quartos, agora você volta a arrumar um. A gente vai empilhando tudo num quarto, para não ficar bagunça. Esse quarto aqui ficou muito fresquinho. Está uma selva aqui atrás. Desde a Páscoa que a gente não vinha para cá e Alfredo estava com uma sede de pescar. Ele adora pescar e tem uma sorte para pescar, inacreditável. E o mar estava convidativo, estava bom. Aí nós fomos fazer uma pescaria. Como o mar estava lindo, claro, esses dias. E estava quente, estava a temperatura bem boa para se ficar. E a gente sempre vai pescar depois das cinco horas. Às cinco e meia a gente vai. Ficamos às vezes até sete e meia, oito horas. E o Bento, para ele já é novidade, porque o ano passado ele era pequeninho, acho que nem lembra. Eu perguntei para ele, tu lembra que tu vinha para a praia? Ele disse, sim, mas eu acho que não. Ele adorou, né? Fazendo buraquinhos na areia, no mar brincando. Para criança é a melhor coisa que tem. O ano passado não tinha peixe. Às vezes ia de manhã até meio dia, não pegava nada. Agora, esse ano, está vindo algum peixe. E eu sou a que pega isca, né? Por isso que ele pega muitos peixes com as minhas iscas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Alfredo veio despreparado, não trouxe não trouxe faca para fazer os filés, está passando trabalho aqui, faca de serra, né amor? É, faca de cozinha toda sem fio. Sem fio ainda, ele faz muito bem esses filés. Música 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 A casa está vestindo uma casa nova. Mendaval acabou com a casa, né? Aqui o Alfredo consertou, pegou caquinhas de telha, olha ele faz chover, né? E ali nós encomendamos as telhas, mas a gente não sabe ainda o que vai fazer, está muito destruído, né? Música Música O que você está ouvindo o barulho do mar? Música Música Trouxemos o forno para cá. Vamos pintar o teto, nós vamos ter que refazer essa casa. Está tudo, ainda não acabou com tudo. Quebrou tudo aqui o telhado. Aqui em cima. Música Esse é o canto mais bonito aqui da casa, onde eu plantei muitas flores. Música E elas vieram com uma força. E essas chuvas que deram, aqui nessa parte, deixou tudo muito bonito. Está tudo verde, até o mato aqui, essa grama está linda. Tudo fica bonito com a água, com a exuberância da natureza. Quando eu vi tudo quebrado, bagunçado, dá uma bala emocional, né? A gente fica um pouco triste de ver as coisas que a gente cuida tanto. Mas também por culpa, nossa, porque a gente não veio mais. Mas é hora de arregaçar as mangas e arrumar. E começar tudo do zero e deixar tudo lindo, maravilhoso, para nós termos um verão antes de refazer, porque a nossa ideia é trocar esse telhado. A gente vai mudar um pouco, refazer essa casa. Deixar ela mais confortável. Ela é uma casinha, assim, muito charmosa, com esse estilo todo rústico. Mas ela pode ficar muito bonita também com as arrumações que a gente vai fazer. Alfredo vai botar. Mãos à obra. Mas a gente vai fazer no inverno. Agora nós vamos só curtir o verão. Pescar, pegar os mariscos, fazer umas comidas, um peixe, juntar a família. E me curar dessa alergia que eu peguei agora com esse bicho. Como essa taturana me persegue. Aqui em casa já fui parar no hospital. Eu tenho até ficha na secretaria da saúde aqui, porque elas me pegaram. Eles me cuidam. E agora vem para a praia, o que acontece? Me pega novamente. Não, vou ter que me benzer. Vou fazer um banco para botar aqui, ó. Um banco para botar aqui, ó, pra tabs. Passo. Mas também vai pegar depois até aederro. Ah, desviste de barrigo! Nur um banco para botar aqui. Coupe! O Congo para o porto departy. Agora vai että tehdas limário, por aí participantes. Música Música Estou realmente convencido de que vive melhor aquele que acolhe a novidade de cada dia. Aquele que não se prende à estação já afindada, mas dela acolhe o fruto ofertado e prossegue. De repente descubro que essa novidade toda de dança, de cor e calor não é novidade, é herança. Música Porque aqui na praia a gente gosta de golodices, né? É frituras, é pastel. Eu adoro pastel, mas em casa eu não faço. Enquanto o Alfredo limpa os peixes, arruma, eu disse, eu vou fazer um pastel. Comprei carne moída porque o Bento só quer comer carne moída com arroz, feijão e salada de pepino. Eu disse, já vou fazer um pastel. Estava com saudade. E aí já fiz de carne, de queijo e de chocolate. Estamos vendo o céu azul. O preto comprou as telhas, é só trocar. A gente não veio preparado, a gente nem sabia que não estava sem telha. A gente não veio preparado, a gente não veio preparado. A gente não veio preparado, a gente não veio preparado, a gente não veio preparado. A gente não veio preparado, a gente não veio preparado, a gente não veio preparado. A gente não veio preparado, 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 a gente não veio preparado. A gente não veio preparado, 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 a gente não veio preparado. A gente não veio preparado, 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 a gente não veio preparado. que eu queria um banco aqui um banco para tomar um chimarrão que seria a glória nesse canto cheio de flores essas flores eu plantei elas todas pequenininhas e fui cuidando até crescer mas aqui tem um vento ou era muita chuva ou era muita seca e aqui estou plantando esses mimos aqui que eu quero para fazer sombra que o sol pega aqui o preto agora arrumou o telhado está feliz porque consertou e essa planta aqui essa aqui eu peguei uma mudinha na estrada achei tão bonitinha será que essas mesmas areias que me acompanharam na minha infância estão aqui como eu corria nesses convos de areia junto com meu pai, meus amigos, os irmãos era um lugar de grandes alegrias e agora trazer o vento e agora trazer o vento eu estou revivendo toda essa lembrança da infância junto com todos como foi bom esse tempo que passamos aqui na solidão nos acompanhando tinha tantas coisas para fazer esse farol testemunha de tantas aventuras e tinha também o nosso rancho da felicidade era um ranchinho de palha que nós vínhamos todo ano passar as férias vínhamos em dezembro e ficava uns dois, três meses na bagagem vinha pasculho, pantorrado muito doce porco na banha nas latas de banha que delícia foi essa infância aqui viemos passar o final de ano aqui como fez frio nós não trouxemos roupa para o frio a gente está acostumado com o calor e aqui estava um vento um frio mas estava bom porque é muito calor esses dias assim a gente não está acostumada nós estamos mais acostumados com o frio e estava um vento vento bem típico dessa época vindo do Uruguai lá da Argentina aqui nós temos muito parecida a temperatura que tem no Uruguai aqui em solidão e aí fomos até ia fazer outras coisas mas como estava tão frio a gente ficamos incorrugido mas vamos preparar uma mesa para a nossa ceia o importante é a família estar junto e sempre tem que ter um brilho umas flores uma toalha bonita e um bom alimento para fazer a festa e estando junto com a família é o que importa eu escolhi transformar perdas em amadurecimento erros em oportunidades de recomeço pessoas do bem ou do mal em aprendizado e as mudanças já não foram custosas hoje fazem parte do processo e aprendi que ter borboletas no estômago é interessante mas colocá-las em liberdade é mágico muito obrigada pela companhia beijos fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser estou muito feliz que chegou a hora do sorteio e eu vou colocar várias hashtags aqui porque cada um botou de um estilo então para ninguém ficar de fora vamos começar tábua Alfredo porque muitos colocaram não colocaram correto mas essas duas palavras tinha tábua e Alfredo para todos terem a chance vamos ver quem é que vai ganhar esse é o primeiro sorteio olha a Cida Pereira de Piranga Minas Gerais que legal aí Cida vai uma tábua para aí tu entra agora no nosso e-mail agora vamos fechar para fazer a segunda vamos de novo eu não trouxe o gimbal estou tremendo um pouquinho as mãos ó tá eu acho que eu vou Alfredo essa é a segunda olha Madá Crochet Arts que legal ela colocou todinho a hashtag ali ó Madá essa está sempre comentando aqui no nosso canal tu entra em contato com a gente agora pelo e-mail que eu vou colocar na descrição que legal muito obrigada Madá pelo carinho tô tremelica eu não trouxe nada hoje eu tô muito desorganizada vai a palavra Alfredo para quem colocou Alfredo para ter a sorte Jane Cristina esse nome não me é estranho eu acho que eu sei quem é que legal fico muito feliz que vocês todos participaram muito obrigada Jane pelo carinho que tu participou e comentou é uma felicidade ter você vocês acreditam que faltou a terceira eu achava que tinha feito quatro sorteios e fiz de três faltou uma perdi o hashtag tô que nem meu cunhado meu cunhado uma vez queria fazer um escrever né na época do iogurte ainda iogurte e ela não achava o Z olha é muito triste a gente se banca quero ganhar não tem espaço uma tá 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 como tem gente de Minas eu fico feliz e o meu sonho é conhecer Minas um dia eu vou né um dia vai dar certo coisa séria muito obrigada Cleide pelo carinho espero que vocês que ganharam as tábuas gostem Cleide vai ficar feliz eu tô aqui no escritório trabalhando hoje vim da praia a minha vida tá uma correria eu não sei mais o que eu faço primeiro é tantas coisas pra fazer e aí eu vim aqui fazer o sorteio fui fazer esse sorteio fiquei muito feliz que vocês gostaram todo mundo se inscreveu só que eu acumulando coisas não conseguia baixar o programa aí eu fui baixar o programa baixei um vírus aí eu disse Giane me ajuda olha o que eu fiz só que ele tá trabalhando tem a vida dele não pode estar também fazendo as coisas pra mim e aí consegui comecei a pesquisar na internet ainda bem que tem bastante pessoas que fazem né esses que dão as dicas de como fazer aí tá baixei agora corretamente funcionou meu computador tá ali com o vírus vou deixar aqui pra ele dar uma ajuda fazer alguma coisa logo hoje que eu vim pra cá pra passar a tarde aqui trabalhando e pedindo ajuda pra ele ele passou em outra cidade mas fiquei muito feliz essas ganhadoras vocês todas nos alegram com todo o carinho que vocês mandam pra nós e a eu vou deixar na descrição o e-mail pra vocês mandar seus dados tudo certinho pra eu fazer Alfredo está lá em casa fazendo a tábua porque a vida dele também ocorreria agora que ele tá de férias ele teve do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro e eu tô dando mil coisas pra ele fazer então ele tá cheio de afazeres beijo gente muito obrigada pelo carinho fico muito feliz com esse retorno de vocês com esse carinho que vocês dão pra nós tchau